Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chegou seis horas da tarde, hoje nós estamos aqui e vamos tratar todo o programa dos nossos direitos. Claro que temos muitas obrigações, mas nós tratamos aqui no programa de atender as perguntas de vocês sobre os nossos direitos. Agora é mês de janeiro de 2021 e nós estamos tratando dos mesmos assuntos que nós tratamos geralmente aqui, só que de uma maneira um pouco diferente. Cada um dos os participantes escolhe um tema dentro daquilo que ele trata normalmente aqui no programa e fala sobre o assunto durante toda a programação com algumas perguntas que nós temos aqui e que são selecionadas ali entre aquelas que nós recebemos geralmente. Se você tem uma página no Facebook, então você pode acessar tranquilamente porque o endereço está aí na tela para que você veja e daí você assiste o nosso programa ao vivo. Se você quer acessar também no YouTube, pode acessar nesse mesmo endereço que está aí na tela. Agora se você tiver qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, a respeito do que foi respondido por um dos nossos participantes, por favor, nosso programa tem reprise amanhã às sete e meia da manhã. Tá bem? Para quem está na praia então é uma maravilha, né? Sete e meia, levanta cedo, pega um bom sol, dá uma boa caminhada e daí já aproveita para ver o consumidor em pauta novamente. Se não viu ontem, se não viu hoje, vê amanhã de manhã. Tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito comercial. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortus. Olá, João Custódio, tudo bem com você? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Estou muito bem, graças a Deus. E é uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente compartilhando conhecimento com os telespectadores. O assunto que o João vai tratar hoje no programa é um assunto dos mais importantes, é o planejamento financeiro. E antes que eu faça a primeira pergunta do planejamento financeiro em momentos de instabilidade, João, eu gostaria que você dissesse o que é planejamento financeiro em momentos de instabilidade? Bom, o planejamento é algo importante, independente de qualquer momento, se estamos no momento de instabilidade ou não. Mas quando estamos no momento de maior dificuldade, ele se torna, eu vou dizer assim, imprescindível. Para que a gente possa ter noção das nossas despesas ou das nossas receitas, geralmente a gente sabe, porque a gente tem um pouco mais de dificuldade de identificar as nossas despesas. Aonde que nós estamos gastando? Chega no final do mês, seja uma empresa, seja uma pessoa física, a gente tem uma sensação, até antes do final do mês, que o dinheiro acabou e a gente fica naquela dúvida, parece que eu não gastei quase nada e o dinheiro não chegou, não fui suficiente até o final do mês. E isso faz, eventualmente, que as pessoas têm que entrar no cheque especial ou outro tipo de empréstimo e daqui a pouco se endividar por conta de um mau planejamento de uma pouca organização financeira. E isso é muito importante, para que as pessoas consigam até ter uma vida de mais tranquilidade, porque a pessoa, a empresa que tem problemas financeiros, acaba tendo outros tipos de problemas, de ansiedade, dificuldade para dormir, preocupações. Então, essa organização financeira dá mais qualidade de vida e mais tranquilidade para as pessoas e para as empresas. Pois é, chega, quem não tem um planejamento bem feitinho, chega no fim do mês, sobra dia e falta dinheiro. Isso é uma coisa muito normal acontecer. Mas, João, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, como? Não, até mesmo assim, ou também para a pessoa, se ela tem um sonho a ser realizado, a compra de um bem, uma viagem, ela tem algo, um sonho que ela quer realizar e ela também auxilia muito nesse planejamento de realização de sonho, não é? Pois é. João, eu gostaria de saber o seguinte, qual é a melhor maneira de controlar as nossas finanças, as nossas contas mensais? Você sabe tudo sobre isso. Então, qual é a melhor maneira, João? Tudo não, a gente sempre está aprendendo, cada dia a gente aprende um pouco mais, não é? Mas, o importante é que cada pessoa utilize o recurso que esteja a seu alcance. Então, anotar as despesas, seja numa agenda, seja no caderno, seja numa planilha financeira, seja num aplicativo de finanças pessoais. O importante é anotar e depois analisar as despesas e verificar aquilo que pode ser otimizado ou aquilo que é mesmo que pode ser cortado. A minha dica para garantir que tudo seja anotado e nada esquecido é solicitar e guardar as notas fiscais de todas as compras realizadas para que depois a gente possa estar analisando, porque senão a gente acaba esquecendo aonde gastou. Então, é importante que a gente, uma dica que eu dou é que guarde os cupons, as notinhas fiscais ou até mesmo os comprovantes do cartão ali de débito e de crédito, né? Para que possa depois, em algum momento da semana ou do mês, possa estar analisando e verificando aonde foi o seu dinheiro. Pois é, tem muito estabelecimento que pergunta para a gente, quer a sua via? Acho que eles têm obrigação de entregar a via, não é, João? Vamos lá, a nota fiscal é uma obrigação. O cupom é que tem algumas pessoas que preferem acompanhar pelo seu extrato do cartão de crédito, né? Que é também uma alternativa. Mas no débito a gente acaba, às vezes, difícil de identificar no extrato, né? Então, claro, é um direito da pessoa pedir pegar o cupomzinho, mas tem muitas pessoas que têm outras formas de controlar, ou já anotam no seu aplicativo de finanças pessoais. Mas a gente sempre recomenda que se pede a no cupom fiscal e ou esse cupomzinho do cartão ali que ajuda a nos lembrar aonde que a gente esteve, né? Onde é que a gente gastou aquele valor. Ô, João, vou fazer uma pergunta agora para você, ela é um pouco longa, eu selecionei entre as perguntas que estavam por aqui. E a pergunta é a seguinte, ter ou não ter imóvel alugado? No caso de salas comerciais afetadas diretamente pela pandemia, seria recomendável colocar a venda? Como está o mercado imobiliário para esse tipo de imóvel atualmente? É uma importante pergunta para a gente estar... Muitas pessoas estão com esse dilema, né? Que tem algum imóvel comercial no momento e quer saber o que faz com esse imóvel comercial, né? Porque realmente há uma oferta grande de imóveis comerciais nesse momento e infelizmente porque muitas empresas acabaram fechando ou mesmo aquelas que, em virtude do home office, a necessidade de espaços físicos na empresa diminuíram. Então, elas acabaram entregando salas, né? Então, eu vou botar hoje e também o mercado imobiliário, há meses atrás, no ano passado, botou no mercado muitos imóveis comerciais, muitas salas comerciais à venda. Mas vamos lá para essa análise, né? Caso o imóvel esteja alugado, esteja dando um bom retorno e faça parte de uma estratégia de diversificação de investimentos, pode ser um bom negócio. Caso a resposta seja negativa, o imóvel lá está desocupado, né? O que que se pode fazer, né? Então, por exemplo, verificar as oportunidades no mercado, colocar a venda e aguardar uma boa proposta, né? Então, essa é uma... Porque atualmente o mercado, como tem anteriormente, como tem uma oferta maior de imóveis comerciais, os preços dos aluguéis e dos valores dos imóveis acabam caindo substancialmente. O mercado imobiliário de imóveis residenciais está se mostrando aquecido, muito em virtude do aumento do crédito, como também das necessidades das pessoas por residências maiores. Como as pessoas estão mais em casa, as crianças não estão na escola, estão em casa, os pais estão trabalhando em casa de home office, então as pessoas estão procurando imóveis maiores, né? Então, quem tem um apartamento de dois quartos, está procurando um apartamento de três quartos. Quem tem três quartos, quem tem gente está procurando casas, então também aumentou muito a demanda por casas, até por uma questão de ter um espaço maior para as crianças, né? Não tem essa necessidade de ficar todo mundo dentro de casa, então essa questão do mercado imobiliário residencial deu uma aquecida por esses dois motivos, pelo aumento do crédito e pela maior demanda das pessoas por residências maiores. Bom, João, muito soube falar que a poupança não é uma aplicação vantajosa. Eu gostaria de saber se isso procede e em que casos a poupança vale a pena e quais as alternativas de perfil similar. Bom, uma boa pergunta, né? Porque hoje o número de pessoas que investem em poupança é um número bem elevado, né? E aí, infelizmente, a poupança, no momento, está pagando muito pouco. Ela está pagando 70% da taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 2% ao ano. A gente estava acostumado antigamente a 2%, 5% ao mês. Hoje a Selic tem um fator positivo para a economia, para o crescimento da economia, para a liberação de crédito. Está bom, quer 2% ao ano. Só que a poupança está pagando 70% da taxa Selic, ou seja, 1,4% ao ano. Então, ela está perdendo para a inflação. E hoje tem outras alternativas de investimento, também com a mesma similaridade de risco, né? Que é o CDB, por exemplo, né? A poupança também tem outra desvantagem, em que é o rendimento, ele só entra na conta na data de aniversário da poupança. Então, a data de aniversário, vamos supor, é, por exemplo, 20 de janeiro. Se eu precisar desse dinheiro dia 19 de janeiro, eu não vou ganhar nada de rendimentos naquele mês. Então, você tem ainda essa questão de só poder sacar após a data de aniversário para poder receber o rendimento. Então, vou dar o exemplo do CDB, né? O CDB hoje existe algumas oportunidades, principalmente em corretoras de valores, CDB pagando até 150% do CDI. Podemos dizer, por analogia, 150% da Selic. Então, nós estamos falando de praticamente o dobro do que a poupança está pagando hoje, né? João, nós vamos fazer... Ô, João, nós temos um pequeno intervalo, mas é uma coisa bem rápida mesmo. Depois você consegue, prossegue nesse assunto que é importantíssimo. Então, o nosso intervalo é só para tomar uma aguinha. A gente vai e volta logo. Tá bom, tá bom. Até logo. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, em nossa programação de verão. Estamos em janeiro de 2021. E eu estou conversando hoje com o João Custódio, que é o diretor executivo do Grupo Fortus. Ô, João, você estava falando sobre poupança e CDB, é isso? Então, por favor, consiga. Eu dei um exemplo de uma alternativa de investimento. Já tem outras também de renda fixa que a gente pode falar, mas no momento eu estou dando o exemplo do CDB. E que se consegue, por uma aplicação, por um investimento, por um período maior, você consegue até 150% do CBI, ou seja, por praticamente 150% da Selic. Então, isso dá praticamente um pouco mais que o dobro do rendimento da poupança. E, ao mesmo tempo, assim como a poupança, as aplicações e CDB também são garantidas pelo fundo garantidor. Então, numa eventualidade, se um banco quebrar, por exemplo, o fundo garantidor garante até 250 mil reais por CPF. Então, se a pessoa, por exemplo, hipoteticamente tem 500 mil reais investido, a gente sempre sugere que ela faça esse investimento em duas instituições, de 250 mil reais cada uma, para que tenha essa garantia, uma eventualidade de um banco quebrar. Esse fundo garantidor garante até 250 mil reais por CPF e até um milhão, se for, no caso, uma aplicação total em mais de um banco. Então, fica essa a minha dica para quem hoje está investindo em poupança. João, para a PJ, vale a pena receber o pagamento do serviço pelo PIX? E como será essa tarifação? Bom, para a empresa, ela receber pelo PIX tem uma vantagem, vamos supor que ela emite um gerante, se ela emite um TED, ou quem está emitindo um TED ou um DOC, vai estar pagando uma taxa de nove, dez reais. E no PIX, se a pessoa está pagando, se ela está pagando, com o PIX, por exemplo, hoje não está sendo cobrado de muitas instituições financeiras ainda essa pagamento via PIX. Na pessoa jurídica, há uma expectativa que o mercado comece a cobrar alguma coisa às pessoas jurídicas. Se fala hoje algo em torno de 45 centavos. Ainda algo muito menor do que se é pago hoje. Se você, a empresa, emitiu um boleto para estar cobrando seus clientes, você tem um custo médio de cinco reais. Se ela tiver que pagar um PIX aos valores que se está se imaginando, a gente está falando de 45 centavos, é um décimo do valor do custo hoje. Então, vai ter uma economia. Uma outra vantagem da empresa, quando ela recebe por PIX, é que ela consegue identificar quem está pagando. E quem está pagando ainda pode botar uma observação de até 140 cartéries explicando o que ela está pagando. Então, as áreas financeiras das empresas conseguem identificar ou aquela pessoa que efetivou o depósito na conta. Porque isso era um problema antes. Às vezes, a pessoa dava os dados bancários para um cliente depositar e tinha mais de um cliente que tinha que depositado o mesmo valor e ela não sabia quem tinha depositado, ela tinha que pedir o comprovante de depósito, de transferência para o seu cliente. Agora, não precisa, porque com o PIX, é possível identificar quem é a pessoa que está fazendo a transferência. João, gostaria de saber o seguinte, já que você falou em PIX, atualmente tem outros países e tem um sistema de pagamentos instantâneos como o PIX ou não? Sim, hoje tem mais de 50 países que já operam com pagamentos instantâneos. O Banco Central do Brasil, ele se baseou principalmente no modelo implantado na Inglaterra e na Índia. E nesses primeiros meses aí, o volume de operações realizadas por PIX aumenta significativamente a cada semana. Me diz uma coisa, João, e quais são as chaves do PIX e quantos problemas podemos ter? E quantas chaves, aliás, podemos ter com essas chaves do PIX? Bom, o PIX, ele... Bom, cada chave é tipo um apelido, né? Muito comum as pessoas estão colocando o seu CPF, né? As empresas do seu CNPJ, inclusive os bancos, eles estavam brigando para quem cadastrava antes as suas chaves, né? Para que aquele CPF ou aquele CNPJ já ficasse com aquele banco. Mas, tu pode cadastrar outros tipos, outros apelidos, outros nomes para cada chave, né? Então, a pessoa física pode ter para a mesma conta cinco nomes, cinco chaves, né? E na pessoa jurídica, como às vezes é uma questão de complexidade, tu pode precisar de mais nomes, né? Tu pode criar até vinte. Então, pode usar vinte nomes para a mesma conta. Caso a pessoa mude... Vamos supor, eu botei meu CPF no banco, cadastrei a chave, o meu CPF no banco A. Se daqui a um tempo eu quiser cancelar a minha conta no banco A, ou simplesmente transferir aquela chave para outro banco, é possível. Eu posso transferir a chave, por exemplo, o meu CPF ou o CNPJ da empresa para outro banco. Então, antigamente, quando a gente cerrava uma conta, né? A gente tinha que informar todos os clientes, fornecedores ou amigos, né? Que a gente recebia naquela conta, ó, não deposita mais naquela conta, que agora eu estou com conta em outro banco. Então, anota meus novos dados bancários. Agora, se isso acontecer, se tu mudar ou encerrar a conta no banco, o nome da chave do PIX lá, tu pode transferir ou portar ela para outra instituição. Então, tu não precisa nem comunicar às pessoas que tu mudou de conta, porque o CPF continua o mesmo, só que vai cair em uma outra conta. O João, me diga uma coisa, o que é mais vantajoso no longo prazo? Ter um plano de previdência privada ou fazer algum tipo, outro tipo de investimento? Bom, o plano de previdência privada, ele traz, como ele tem aportes regulares, né? A pessoa tem, geralmente, se define um valor que ela quer, vai depositar mensalmente, né? E isso ajuda muito a dar disciplina para quem está investindo lá. Todo mês, eu já estou programado para depositar 200, 500 reais por mês no meu plano de previdência. Então, tu acaba se organizando para poder se disciplinar, né? Todo mês, ó, já vai sair da minha conta automática de valor e vou ficar tranquilo lá que está entrando dinheiro na minha previdência e me programando para o futuro. Também tem uma vantagem, quando se investe no plano de previdência, tem algumas vantagens tributárias. Quando tu utiliza o plano VGBL e o PGBL, existem algumas vantagens tributárias. Mas, enquanto a partida também, é importante saber os pontos positivos, né? Então, os pontos positivos têm a questão de ajudar na disciplina e também de alguma vantagem tributária. Mas, ao mesmo tempo, com a empresa que está administrando aquela carteira de investimentos, ela cobra uma taxa de administração. Então, acaba tendo um custo um pouco maior. Aquela empresa, o plano de previdência, é uma empresa que vai cobrar um percentual para administrar o teu dinheiro e investir o teu dinheiro. Então, acaba tendo um custo um pouco mais, né? E também, é importante saber também, quando for fazer um plano de previdência, é analisar a rentabilidade daquele plano de previdência de anos anteriores, de meses anteriores, para ver se aquele fundo de previdência ali está dando um bom rendimento. Ô, João, eu gostaria que você comentasse agora e fizesse um comentário. Pode usar o tempo que você quiser. Eu aviso aqui, se nós chegarmos ao fim. Que Brasil a pandemia de coronavírus deixa para 2021? Bom, a pandemia está nos ensinando muitas coisas, né? Ela está nos deixando mais resilientes, mais pacientes e muitos aprendizados. Então, por exemplo, como a gente está, ficou mais em casa, a gente aprendeu a ser mais digital. A gente começou a ter mais reunião online. Até mesmo o formato do nosso programa do Consumidor em Pauta mudou, né? As crianças começaram a ter aulas online. Então, todo mundo se adaptou e, provavelmente, quando passar essa pandemia, esperando que passe logo, que todo mundo seja vacinado, a gente consiga superar isso de uma maneira melhor. Mas muitos aprendem, o mundo não será mais o mesmo, né? Vai ser um mundo muito mais digital, né? Aprendemos de uma maneira geral comprar pela internet. Alguns segmentos cresceram bastante também. A gente abre o jornal toda semana, está abrindo novos supermercados, novos segmentos, né? Empresas de logística cresceram bastante também. As vendas pela internet explodiram, né? Então, a gente começou a aprender, comprar mais pela internet. Então, realmente, muitos aprendizados trouxe, mas também, essas evoluções, esses aprendizados, também é muito custo, né? Muitas pessoas perdendo as vidas, muitas pessoas perdendo o seu trabalho, muitas empresas, infelizmente, acabaram fechando. Então, isso trouxeram aprendizados, mas também é um custo muito alto, né? Mas espero que agora, assim, 2021, já tenha uma, esse ano já tenha uma expectativa de crescimento para o Brasil já de 3%, né? Então, já mostrando uma recuperação em relação a 2020. Mas a gente, segmentos, as empresas tiveram que se adaptar, todo mundo teve que aprender, mudar, lançar novos produtos, otimizar processos, revisar processos, fazer de uma maneira diferente, aquilo que já fazia há muitos anos daquela maneira. Então, a gente trouxe uma série de coisas boas, mas também trouxe muitas coisas que nos deixaram tristes, pessoas perdendo as vidas, muitas empresas que fecharam, muitos projetos que acabaram sendo congelados, né? E agora, esperamos que nesse primeiro trimestre a gente consiga ter um bom volume de vacinas, né? Porque, ainda assim, o corona, muitas pesquisas estão em andamento, muitos aprendizados estão tendo, novas séculas também do vírus estão aparecendo. Então, a gente espera que as vacinas sejam muito eficazes e que a gente volta a uma, de certa forma, uma nova normalidade com um pouco mais de tranquilidade nesse ano de 2021. João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortos, muito obrigado pela sua participação aqui, espero que aproveite bem o mês de janeiro, pelo menos o final do mês de janeiro, né? E depois de fevereiro, vem o carnaval, vem tudo. Muito obrigado pela sua participação e esperamos, sinceramente, que o Amil continue participando sempre do Consumidor em Pauta. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Machado. Obrigado, telespectadores. Que tenhamos um ótimo ano 2021. Seguramente que seja um ano bem melhor que 2020. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei aqui de volta, aliás, nesta quinta-feira, eu estarei aqui de volta para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música Música Música